Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a abertura de caixa da Natura do ciclo 17, do meu segundo pedido. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Essa caixa é a abertura das revistas. Eu gravei a revista e não gravei a caixa, então vou gravar agora. Veio aqui uma sacolinha do kit e mais uma sacolinha. Do kit de, se não me engano, foi do mais um de Buriti que eu peguei e do Chihaz. Veio a mostrinha. Peguei um combo de sacola, que eu tenho bastantinha lá, mas eu tenho medo de acabar e eu não gosto. Quando é pra presente, assim, eu gosto de dar nessa, que eu tenho muita daquela de craft ainda. Mas depois que lançou essas, dificilmente eu uso aquelas. Aquelas lá é pra, como se diz, pra segundo plano. Olha, praticamente foi só lúmina. Mais lúmina do que tudo. Peguei dois cronos, né? Esse daqui é limpeza hidratante, que é aquele sabonete líquido para o rosto. Deixa eu ver aqui, ó, desse lado. Um é de uma cliente, da Sônia. E o outro eu peguei pra pronta entrega, porém eu já ofereci e já está vendido. Foram, deixa eu ver aqui. Peguei dois xampus para cabelos oleosos. Refio. Acho que foram dois isso. Peguei dois condicionadores também, tudo pra pronta entrega. Que esse daqui, ó, eu tô dando a mostrinha e o pessoal tá gostando bastante. Pra mim, eu peguei dois xampus também, de lúmina. Esse daqui é pro cabelos cacheados, tá? Que o meu tá acabando. E eu não espero acabar, porque eu adoro. Aqui o condicionador, eu peguei só um, porque o condicionador ainda tem um fechado. Eu uso mais xampu do que condicionador. Porque eu uso a máscara, né? E o condicionador. Dois xampus do... Esse pra cabelos quimicamente danificados. E dois condicionadores. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tudo pronta entrega, tá? Peguei mais um Buriti. Só mais um mesmo. O outro ficou pra mim. Eu peguei mais esse daqui pra pronta entrega. Que eu tenho bastante óleo lá. E eu peguei o Buriti, porque eu gosto especialmente dessa fragrância. Dois sabonetes... Não, foram três. Três sabonetes sou. Dois é da minha mãe. Um é pra mim. Porque eu gasto um sabonete líquido. Danado. E aqui, um churrasco. E aqui, um churrasco. Que esse daqui também já tá vendido. Que eu tinha falado no outro vídeo. Que uma cliente queria. Então, eu fiz o pedido pra pegar ele. E peguei só esse mesmo. Eu não peguei nenhum pra deixar pra pronta entrega. E isso daqui foi pra completar, ó. Que é um ponto. Pra completar os 80 pontos, ó. Então, foi só isso, ó. Então, foi esse o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. Um beijo. Um beijo.